Não serei desafiado por um menino! Eu não sou um menino! Eu sou o filho de Lucifer. Sou um caçador. E sou Winchester! Jack, não! Você não vai mais ferir ninguém. Nunca mais! Jack! Como? O Miguel está morto. Jack, você... Eu sou o Will de novo. Eu sou a Hamilton. Eu sou o Will de novo. Eu sou o irmão Military.